Policiais militares de Sagres salvaram a vida da pequena Agnes Damasceno de apenas um mês e 15 dias de vida nesta quarta-feira. A bebê foi tomar um remédio e se engasgou. A polícia foi chamada e socorreu a criança. A gente foi até o bairro, a Palaca 28, e a atendimento dessa ocorrência. Um lugar distante, complicado de chegar, né? E de imediato vimos que a criança estava engasgada mesmo, né? Já fizemos a técnica de Reichman, né? Que é o procedimento exato. E já imediato a criança começou a chorar, começou a vomitar um pouco do remédio que havia ingerido. A mãe, a criança, foram trazidas à Santa Casa de Oswaldo Cruz e permaneceram sob cuidados médicos. Ah, é gratificante, né? De ter chegado rápido, de ter conseguido fazer ela se desgasgar. E estou feliz por isso. E só agradeço a eles. Olha, eu queria agradecer primeiramente Deus e depois a eles que chegaram bem rápido para fazer o socorro da minha neta, né? E conseguir desengasgar ela e depois já encaminhar a gente para a Santa Casa. Foi um susto, né? Mas graças a Deus tudo deu certo, tudo correu bem e ela está aqui com a gente agora.